Subindo aqui na rampa Sair rápido aqui do carro O CD ainda tomou um pouco de dano ali Pegar aqui a moto e vamos para a pichação de número 86 Essa pichação está ali naquela rua principal Aqui à direita Subindo Entramos aqui à direita novamente E a pichação Ela está aqui bem próximo daqui Aqui está ela Los Santos Vagos Pichação 86 completa Localização no mapa East Beach E vamos para a 87 Está bem próximo também daqui É naquela rua em forma de Cobrinha Essa rua aqui E aqui está ela Bem fácil A 87 Localização dela no mapa Bora então para a 88 A 88 está em um beco também Semelhante às pichações 75 e 76 Nesse beco aqui Vamos procurar Está ela ali Essa aqui é a 88 Los Santos Vagos também Completa Mostrar aqui a localização no mapa Los Flores E bora então para a 89 A lata de spray está acabando Vou fazer uma recarga na casa do CJ novamente Eu acho que Eu acho que Quando mais uma recarga já está bom Acho que já dá para concluir As 100 Vamos Entrar aqui na casa do CJ Para pegar O spray novamente Tem uma máquina de fotografar também ali Que é Que é os itens Que é as fotografias que você Tem que tirar em San Fiero Vamos então para Nossa próxima pichação A 89 Está para cá Essa pichação está perto de uma passarela Aqui à esquerda Para cá Esse estacionamento aqui Escondida Vamos ver Está ela ali Los Santos Vagos novamente Pichação 89 Completa Localização no mapa Aqui East Beach E vamos para a pichação 90 A pichação 90 Ela está Do lado de fora do estádio Bati aqui Numa parede invisível A pichação 90 Ela está Naquele estádio Ali Ele está aqui Ao sul A gente vai acessar A gente vai acessar aqui A área do estádio Tem até a missão dele ali Para fazer E a pichação Ela está para cá Vamos ver Está ela ali Ela está Do lado de fora do estádio Los Santos Vagos Vamos fazer aqui a pichação Pichação 90 Completa Localização no mapa East Beach E vamos então Para a pichação De número 91 Essa pichação Ela está lá na praia Nessa área aqui Vamos dar uma Explorada para Achá-la Vamos ver Será que ela está Para cá Dá uma olhada Aqui no mapa Ver se Consegue Achar um posicionamento Melhor da pichação Eu vou mudar Aqui a configuração Do controle Vou subir Nessa Ajeitar aqui o mouse Beleza E então Eu vou subir aqui Para dar uma olhada melhor Ver se a pichação Ela não está Desse lado de cá Vou pular aqui Será que ela está Para cá Não está não Vamos ver Bem Vamos voltar lá Para a praia Procurar naquelas Naquelas paredes Ali Mas já está ela ali Aqui está ela Seville Boulevard Families Pichação 91 Completa Localização no mapa Está aqui Playa del Seville 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 Posição correta Essa gangue aí Era gangue Que era Era parceira Da Grove Street Depois se separou Voltarmos Para nossa moto Ali Para seguirmos Para a pichação 92 A pichação 92 A pichação 92 Está aqui Nessa casa azul Os conjuntos de casas azuis Aqui está ela Quase camuflada Seville Boulevard Families É uma gangue que usa a mesma cor Da gangue do CJ Verde Como eu falei Era aliada da Grove Street Localização no mapa Playa del Seville 93 Está aqui Próxima Vamos procurar Por aqui Aqui não está Vamos dar a volta Aqui Nas casas Para cá Também não está Vamos procurar Nessa área Aqui Acho que Essa aqui Ela está na calçada Vamos ver Está ela aqui Seville Boulevard Também Vamos lá Pichação 93 Completa Localização no mapa Playa del Seville E vamos então Para a pichação 94 Essa pichação Ela está ali Na Ela está ali Na quadra De basquete Essa pichação 94 Está ela aqui E pertinho Da quadra Pichação 94 Completa Localização no mapa Playa del Seville Novamente E vamos então E vamos para a pichação de número 95 Está aqui Está aqui à esquerda Willow Fields Ou Willow Fields Não sei Ela está aqui Vou limitar ela Está perto dessa Máquina de comida E vamos fazer a pichação E vamos fazer a pichação aqui Pichação 96 Completa Mostrar aqui a localização Dela no mapa Willow Fields Está perto ali Da casa Que o CJ Pode comprar Ah 97 Está naquela Loja de lanche Clucking Bell Eu acho Essa aqui Aqui está ela Rolling Heights Dessa balas Vamos Ajeitar o mouse Aqui E pichação 97 Completa Mostrar aqui A localização Dela no mapa Eu acho Que é Clucking Bell Alguma coisa assim O nome Dessa Dessa Lanchonete E vamos então Para pichação 98 Deixa eu só voltar Aqui Para a moto A pichação 98 Está na mesma Rua Daquela Casa Ali Que está À venda Aqui Pichação 98 Completa Localização Dela no mapa Willow Fields Ou melhor Willow Fields E eu vou comprar Essa casa Ali A polícia Já está atirando No CJ E vou salvar O jogo Me abrigar Um pouco Aqui desse Do nível De procura Acho que eu vou Trocar a roupa Do CJ Já apagou O nível Mesmo Vamos Continuar Assim Mesmo E vamos Partir Para a pichação 99 Já estamos Quase Terminando Pegar Um pouco De Tinta Para garantir E vamos Então Para a pichação 99 Essa pichação Ela está No canal Ali próximo Da casa Do CJ No final Do canal Ao sul A gente Vem por aqui E desce Aqui E lá No final Nós vamos Encontrar A pichação Por aqui Mais ou Menos Vamos Dar uma Olhada Aqui Está Ela Rolling Right Balas Pichação 99 Completa Mostrar Aqui A localização Dela No mapa Docas Ocean E vamos Então Para a Última Pichação A pichação 100 A centésima Ela está Aqui Próximo Também Tentar Subir Aqui Nesses Cessar Aqui A rua E a pichação De número 100 Ela Está Para Acá Bem Ao sul Mesmo Perto Desses 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 Refinarias Aí Vamos Procurar Ela Por aqui Vamos Ver Dar Uma Olhada Aqui É Por aqui Eu acho Que Não Está Procurar Ali Na esquina É Está Ela Aqui Essa Aqui É A pichação De Número 100 A Centésima E Pichação Concluída Concluímos Então Aí Todas As 100 Pichações Do Do Jogo Aqui Em Los Santos Aqui Está A localização Dela No mapa Docus Ocean Pichação 100 E Vamos Então Voltar Para A casa Do CJ Para Salvar O Jogo E No Próximo Vídeo Eu Vou Continuar Fazendo O Detonar Como Recompensa Por Essas 100 Pichações Que A gente Fez Nós Recebemos Na casa Do CJ Algumas Armas Pelas 100 Pichações Completas Vou Guardar Nossa Moto Ali Na Garagem Acho Que Eu Vou Recarregar O Escudo Também Colete E Depois Eu Volto Para Mostrar As Armas Que O CJ Ganhou Por Ter Feito Essas 100 Pichações Aqui Em Los Santos O Escudo Está Aqui Colete Sobrou Muita Tinta Mas Esse Resto Que Sobrou A gente Usa Nos Inimigos Para Atordoar Vamos Voltar Para A casa Do CJ A casa Dos Johnson E É Isso Pessoal Muito Obrigado Por Assistir Ao Vídeo Não Shotgun Shotgun Cano Cerrado Molotov Já Tenho Aqui E Uma K47 E Essa Submetralhadora Aqui Que Eu Esqueci O Nome Já Estou Com Outro Modelo Vou Ver Se Eu Fico Aumento A Perícia Com Essa Aqui Depois Eu Troco E É Isso Pessoal Muito Obrigado Por Assistir Ao Vídeo E Até A Próxima Parte T know S Për E Obrigado.